Ontem eu tive a oportunidade de avaliar um carro bem baratinho, que foi este Volkswagen Logos na cidade de Piracicaba É um carro que está indo para um cliente meu da cidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte Bom, e como todo carro baratinho, tem os seus detalhes de um carro baratinho Estou falando baratinho mesmo, carro na faixa dos seus 5 mil reais E se você está atrás de um carro desse, seja para você reformar e curtir um carro antigo Ou seja para você usar aí no dia a dia para poder trabalhar Apesar de que eu sei que não é fácil você encontrar um carro desse em boas condições de uso Bom, eu vou citar aqui algumas coisas que você deve se atentar Que você deve tomar cuidado na hora da compra, na hora da avaliação E outras que você pode tolerar, que você pode de repente ir arrumando aos poucos Ou até conviver com algum possível defeito, algum possível detalhe A primeira coisa que você deve se atentar, antes mesmo de ir lá ver o carro Perguntar para o dono do carro, se você está vendo o anúncio É sobre a documentação Meu amigo, a documentação tem que estar em dia Você não vai me comprar carro que está com a documentação enrolada Aí você vai falar, pô, mas ninguém vai vender carro com a documentação ruim Aí é que você se engana, meu amigo O que mais tem aí nos classificados de carros baratos São carros com a documentação toda complicada Tem que fazer dupla transferência porque o cara não transferiu Já venceu o prazo Tem que ir atrás lá do antigo proprietário Que de repente a pessoa nem conhece Cara, tem cada situação que você nem imagina Isso quando os débitos do carro já são superiores ao valor do carro Aí já nem compensa mais você regularizar o carro São aqueles famosos anúncios onde a pessoa coloca Só para rodar na vila, só para rodar na roça Porque aí ele está querendo dizer Roda em lugar que tem baixa fiscalização Porque se não, se você for pego já era Vai perder o carro A segunda coisa que você deve se atentar É a parte estrutural Então eu avaliei toda a parte estrutural deste carro É um carro que nunca foi batido Longarinas dianteiras, longarinas traseiras Colunas, caixa de ar É um carro que nunca sofreu nenhuma colisão forte A não ser pequenos ralados Algumas intervenções que teve aí ao longo É um carro 94 Então, 94 modelo 95 Então ao longo dos seus 26 anos de vida Lógico que teve algumas intervenções Mas não teve absolutamente nenhuma colisão forte Então procura saber como que é a estrutura do carro Para você poder avaliar Agacha ali na parte de baixo Para poder ver longarina traseira Veja a longarina dianteira ali pelo acesso do motor Se não der por cima, ver por baixo E aí uma dica muito simples É também você ver o alinhamento aí de portas Você está tudo fechando direitinho Como está nesse carro Sem ter que fazer nenhum grande esforço Ou seja, a carroceria está alinhada Por mais que ela tenha trabalhado bastante Ao longo desses 26 anos O carro tenha sido usado bastante por esses 26 anos A carroceria está toda alinhada Tem aí seus detalhes estéticos Mas ela está muito boa Por que tudo isso é importante? Porque arrumar a estrutura Alinhamento de carro Cara, você não vai conseguir Então prioriza um que esteja com a estrutura boa De lata sim Isso aí você resolve depois Mas de estrutura Isso você não pode abrir mão Outra dica para você valorizar Num carro baratinho É a mecânica simples No caso aqui deste Logos Ele utiliza aí o motor famoso Motor AP 1.8 Que vendeu aí aos milhões Na Volkswagen É uma família de motor consagrada Então esse motor ele é muito simples Qualquer mecânico sabe mexer Agora o que dá para você abrir mão A mecânica é simples Mas o que dá para você abrir mão Está vendo que ele tem uns suorzinhos de óleo Tem algumas sujeirinhas Cara, quero que você me mostre um carro De 5 mil reais Que não tenha nenhum vazamento Então não se preocupe com isso Tudo isso pode ser resolvido Você deve se preocupar com a manutenção básica Por exemplo, esse carro está até com sistema de arrefecimento bom Olha só, ele tem até aditivo O reservatório está um pouquinho sujo Mas ele tem aditivo aqui Ele está com a água rosadinha Eu faço questão de mostrar Olha ali que beleza Então esse carro aqui Eu vim guiando aí Esse 170 quilômetros de Piracicaba Até Guarulhos A temperatura não oscilou Eu cheguei aqui E ela continuou no mesmo nível Não tem vazamento Não faltam carros baratos Aqueles importadões ali dos anos 90 Até dos anos 2000 já Mas não faltam carros baratos Que tenham mecânicas muito complexas Muito complicadas Você vai ter que importar peça E não vai ficar nada barato Aquele carro que foi baratinho de comprar Vai ficar muito caro de se manter E aí claro, isso se estende A toda a parte mecânica do carro Freio, suspensão Enfim Opte por um carro Que tenha a mecânica simples Um outro ponto é sobre acabamentos Principalmente para quem pretende Levantar o carro Levantar que eu digo é Pegar um carro que tenha seus probleminhas Seus detalhes E aos poucos quer ir gabaritando Então se você quer pegar um carro baratinho Obviamente vai ser um carro mais antigo Como esse Logos Você tem que optar por aquele Que tenha o mínimo de problemas de acabamento Bom Aqui a gente entra num problema Porque o Logos Logos Pointer Eles tinham um acabamento Muito ruim As peças utilizadas pela Volkswagen Eram muito ruins Você não vai encontrar Por exemplo Logos ou Pointer Sem trincas aqui Nessas peças do painel Nos difusores de ar Não vai Você não vai Logos barato Aqui no caso Não vai Essas peças aqui Só de você olhar Elas se quebram Porque são plásticos duros São plásticos duros Que resistiram A variações de temperatura Por mais de duas Décadas Aí você vem com O dedo um pouquinho mais forte Pronto Já quebra Já sai do lugar Por exemplo Aqui também está faltando Aqui os difusores Até tem um ali Tem um perdidinho ali Esse tipo de coisa É muito chatinho De ir atrás No caso desse carro aqui O meu cliente está ciente de tudo Ele está disposto A ir atrás dessas pecinhas Mas é chato Trincada aqui no painel A própria tampa do porta-luvas Ela está lá no porta-malas Mas ela está com as guias delas Quebradas Então ele vai ter que ir atrás De uma tampa de porta-luvas nova De qualquer forma Eu acho que é importante Você priorizar aí Um carro que tenha O mínimo de detalhes De acabamento Para você ter que ir atrás Olha aqui O cinto de segurança Está faltando ali A capinha Os dianteiros também Estão ali um pouco quebrados Em contrapartida Eu estou mostrando só O lado negativo deste carro Mas em contrapartida É um carro que preserva Muita originalidade Que também é algo A se valorizar Num carro antigo Então vocês estão vendo aí Calotas originais As quatro calotas Pode até ser que a gente Se depare aí Com uns ralados Mas está fácil de recuperar Essas calotas que são originais Todo conjunto ótico Ele é original desse carro Lanterna Pisca Tudo se bier Com exceção Desta peça aqui Todo o restante É original Todos os vidros São originais Isso aí para uma pessoa Que pretende Reformar o carro Conta bastante E agora um ponto Que eu considero importante Eu Felipe Carvalho Considero importante Talvez você Não considere tão importante Que é A procedência do carro A história que o carro tem Eu adoro tentar descobrir a história Muito mais do que avaliar Apenas um carro Eu gosto de saber Qual é a história desse carro O que ele fez Ao longo de todos esses anos Quem foram os donos Nem sempre a gente consegue Levantar todas as informações Claro Mas o máximo que a gente conseguir Esse carro aqui é bem legal Por causa disso Ele estava com a A dona Regina A pessoa que eu comprei ontem A senhora que eu comprei esse carro ontem Ela estava com esse carro Há sete anos Bom, sete anos nem é muita coisa Mas o dono anterior Era o pai dela Ela tinha dito para mim O pai dela Que deu o carro para ela Inclusive Eu vi ali a cópia do Dut De sete anos atrás Onde o pai preencheu no nome dela Está lá com o valor de mil reais Ainda brinquei com ela Você vai ganhar dinheiro com esse carro Ela, não Na verdade Isso foi um valor simbólico Eu não paguei nada Meu pai me deu o carro E ela não soube me dizer Quanto tempo que o pai estava com o carro Ela sabia que era muito tempo Muito tempo mesmo Até aí Fica só na conversa Porém Nos documentos que ela me apresentou Eu encontrei ali o Dut Lá do pai dela Quando o pai comprou Sabe de quando? Julho de 1995 Pois é O carro é 9495 O pai dela comprou esse carro Com um ano Talvez até menos Tempo de uso É como se você estivesse comprando hoje Nós estamos em 2020 É como se estivesse comprando um carro 19 modelo 20 Novinho, novinho Ou seja Praticamente na família Desde zero quilômetro Eu adoro essas histórias E aí ela contou Quando que Quando ela mudou de cidade E o pai levou ela Junto com o filhinho dela Nesse carro Para uma outra cidade Para ela começar uma vida nova Cara, eu gosto demais Eu gosto demais dessas histórias Para mim Eu valorizo bastante Quando eu comprei aquele Tempra azul Do projeto Eu também quis saber Como que foi o passado dele E depois Depois que eu cheguei aqui Eu comecei a pesquisar Ainda mais coisas Com o manual Nome de primeiro proprietário Fui atrás da concessionária Que o carro foi tirado zero Fui atrás do endereço Do primeiro proprietário Sei lá Isso aí para você Pode não valer nada Mas para mim vale bastante E agora eu vou falar Algumas coisas aí Que você precisa ser Um pouco mais tolerante Não dá para você Querer um carro barato Com a pintura perfeita Esse carro está Com o teto queimado Inclusive tem um baita De um riscão aqui Teto queimado Capô queimado Para-lama Também tem uma parte Bem queimada Seja tolerante com a pintura Sabe por quê? Se você comprar um carro barato Que a pintura está perfeita Está bonita Pode ter certeza Que ela foi feita Há pouco tempo E se o carro está barato É porque a pintura Foi feita de uma maneira ruim Com um produto de péssima qualidade Com mão de obra Com mão de obra barata De repente o cara Pintou o carro Na própria garagem E aí pode estar bonito Naquele dia Mas num curto prazo Vai começar a aparecer Os problemas Dessa pintura Eu prefiro pegar um carro assim Já que carro barato Se você quiser Levantar o visual Você que vai ter que pintar Meu amigo Você que vai ter que pintar Então não liga para isso Sabe o que você pode Se atentar É se tem o carro Tem muita massa E esse carro não tem Olha só que legal Esse carro preserva Boa parte da pintura dele Original Eu medi com o meu aparelhinho De espessura De camada de tinta Ele preserva ainda bastante Da pintura original Tem retoques Mas massa Meus amigos Não encontrei Não encontrei De verdade Um carro com 26 anos Que tem menos massa Do que alguns Que eu vejo por aí Com 3 anos de uso 5 anos de uso E isso é legal Isso é legal de se comprar Num carro barato Porque você sabe Que de funilaria Você não vai precisar Fazer muita coisa não É mais a pintura Que você precisa refazer Para deixar o carro mais bonito E olha só Não fica se apegando muito A versão do carro Aos opcionais do carro Quando se trata De um carro barato Esse é um Logos GLI Pelado A versão mais simples Que era vendida Deste carro aqui O que que difere ele De um CLI Que era o mais simples Dos Logos Para um GLI Começa lá pelo motor Que é 1.8 O CLI tinha lá O motor 1.6 Então ele já tem Um motor Um pouquinho mais forte O acabamento Ele é um pouco melhor Os laterais de porta Como vocês estão vendo Tem tecido No CLI Não é de tecido O estofamento do banco É diferente Esse carro ele tem Contagiros ali No painel O CLI Ele tem um relógio Analógico Então ele é um pouquinho Mais caprichado Um pouquinho mais caprichado Mas é um GLI de entrada Ou seja Ele não é muito diferente De um CLI Tá Mas por que que meu cliente Ele escolheu esse carro Né Porque ele viu potencial Em todos aqueles outros pontos Que eu Que eu apresentei aqui pra vocês Que são positivos Nesse carro Você vai querer um carro Que tenha direção hidráulica Que tenha ar-condicionado Que tenha vidro Trava elétrica Legal Eu concordo com você Que são itens legais Mas cara Não se apegue a isso Para escolher um carro barato Porque às vezes A melhor opção Não tem esses itens Não tem esses equipamentos Tá Esse aqui é na manivela Trava não é elétrica Retrovisor é manual Direção É no MUC E olha Eu cresci ouvindo Que direção de logos Era pesada Quando não tinha assistência E como eu sempre digo A gente tem que ter a experiência A gente tem que dirigir o carro Não pode ir na opinião dos outros Porque eu acabei me surpreendendo Não tem nada de pesado aqui É uma direção Mecânica Uma direção que não tem assistência Igual de qualquer outro carro Meu primeiro carro Foi um Fiat Premium Que não tinha direção hidráulica E eu convivi com ele por sete anos E estou aqui Vivo Ar-condicionado Pô Cara Você faz questão Esse meu cliente lá Mora em Mossoró Eu acho que ele vai querer Colocar um ar-condicionado Porque lá é quente Mas enfim Você faz questão Instala depois Instala depois uma direção Se é que você quer isso Não fica priorizando Isso num carro barato Porque às vezes Você vai acabar comprando Um carro ruim Que vai sair muito caro Para você Só porque tem ali Alguns equipamentos Aliás o ar-condicionado Duvido que você encontre Um carro de 5 mil Que o ar-condicionado Esteja funcionando Perfeitamente É difícil Para finalizar Este vídeo aqui Com dicas Do que você deve valorizar Do que você Pode tolerar um pouco mais Em carros baratos Vamos aqui para a parte De limpeza Está vendo este banco O estofamento dele Está bonito Está bem bonito mesmo Está bem legal Ali atrás O passageiro motorista Porém olha como está encardido Aqui no assento do motorista Ele está bem escuro Meus amigos Isto aqui É facilmente solucionado Por uma Higienização Dos bancos Do carpete Das laterais de porta Do forro do preto Mas enfim Isto aqui é muito simples Você não pode deixar De comprar um carro barato Porque ele está sujo Claro que você não vai querer Comprar uma lixeira ambulante Mas não é o caso aqui E por fim Agora sim O último ponto E o mais polêmico A quilometragem Não se apegue A quilometragem Quando estivermos falando De um carro barato Que vai ser um carro antigo Este aqui está dizendo Que tem 80 mil quilômetros Será que tem mesmo? Ele pode ter 80 mil Ele pode ter 180 mil Ele pode ter 280 mil Olha Pelo uso do carro Pelo uso da dona Regina Pelo uso do pai dela Que ela me contou Contador O escritório Era dentro de casa E já era um senhor de idade Hoje ele tem 90 anos Fazendo as contas Ele tinha 65 Quando ele Opa Deu zoom aqui Ele tinha 65 Quando ele comprou Este carro aqui Dá para acreditar Que a quilometragem é original Que é apenas 80 mil Desgaste aqui do carro Dá para acreditar Mas independentemente disso Falando qualquer outro carro Não se apegue A isso Se apegue A histórico de manutenção Isso sim Tá bom? Veja se o carro tem histórico de manutenção Esse carro tem Tem notinha Que ela trocou A embreagem No começo desse ano Trocou por uma nova Não foi recondicionada não E isso você deve valorizar Sistema de arrefecimento Está novinho ali Está limpo Está com aditivo Essas coisas Precisam ser valorizadas Não a quilometragem A quilometragem Não quer dizer Absolutamente Nada Num carro antigo E barato Como esse Está legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau